A primeira sessão do Supremo Tribunal Federal, que tratou da possibilidade de fechamento dos cultos e missas por conta da pandemia, foi inusitada. Primeiro, um mui amigo da corte citou um trecho bíblico para se referir aos ministros. Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. O ministro Fux mostrou que, além do Torá, conhece bem o livro sagrado dos cristãos e deu outra interpretação para as palavras do evangelista. É preciso, no entanto, em nome da corte, repugnar, movido por um sentimento ético e de serenidade, a fala de um dos advogados que dirigiu-se ao final à corte, invocando a declaração de Jesus em Lucas 23, 24. Essa misericórdia divina, ela é solicitada aos destinatários que se omitem diante dos mares. Mas houve também uma fala do ex-AGU, quer dizer, do atual AGU, ministro André Mendonça, que, como se estivesse numa cruzada de fé, afirmou que eles estavam dispostos a morrer pela causa. Os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Quando começou a votar, o ministro Gilmar já deu o tom do que vinha pela frente. Eu poderia ter entendido que sua excelência teria vindo, agora para a tribuna do Supremo, de uma viagem à Marte. E finalizou o ministro. É preciso que cada um de nós assuma a sua responsabilidade. Amém? Amém, irmãos. Houston, we have a problem.